Você vai casar com ela, Monique? Mas é porque vocês já estão casadas, já moram junto. Ah, mas eu quero no papel. Assim, ter um relacionamento com a mulher. Você que era um símbolo sexual, os homens, imagina, tudo homenageando você, você que se relacionou com o homem, de repente encontrar uma mulher, assim, como que é? Cara, eu sempre disse que eu pedia a Deus um homem que me levasse no colo, que nunca nenhum tinha me levado no colo, tinha cuidado de mim. E eu não achei nenhum homem que cuidasse de mim. E eu achei na Cacá isso. Olha que coisa, né? Que lindo isso, Monique. Eu achei nela, entendeu? Então Deus não mandou um homem, mas mandou uma mulher. Foi de imediato, assim, quando vocês sentiram a atração? Como que foi? Bom, eu tava na clínica internada. Você mesmo que se internou? Na segunda vez foi, fui eu que internou. Jura, você chegou lá pra se internar? A primeira não, eu tentei suicídio. Nossa, Monique, foi muito grave isso, hein? Aí me levaram pra clínica. Da segunda vez eu não tava conseguindo acordar, tomar os remédios. Aí eu mesma falei, um ano depois, falei, não, eu tô precisando ir pra clínica pra ter um horário, pra me darem os remédios no horário certo. Aí eu fui pra clínica. Aí eu falava com ela por telefone, primeiro pela internet. Aí a gente ficou amiga, ela também tinha depressão. Aí a gente começou a conversar e ela viu que eu fui pra clínica. e ela resolveu ir me visitar. Quando a gente se abraçou, eu falei, Ih, será que eu ensapatei? Você falava assim? Falava pros meus amigos, pros Zé Reinaldo, pras bichas. Falava, você acha que eu ensapatei? Claro que não, Monique, você gosta de homem. Eu falava, mas eu tô pensando muito nela. E todo dia eu ligava, ficava esperando os doidinhos, todo ligado. Depois eu ia, ligava pra ela e ficava, olha, no telefone. Eu saí de lá, né? Ela foi me levar pra fazer os exames todos que eu tinha que fazer. Eu tive câncer numa época na minha vida. Foi no braço, não foi? Foi aqui, o melanoma. Nível 4. Nossa! Era pra eu morrer. Jura, Monique? Não sei como eu não morri. Aí, eu tenho que fazer muitos exames sempre. E aí eu fui fazer esses exames e ela foi comigo. E ela abria a porta. Do carro? É, do carro. Ela levava a bolsa. Eu não tava acostumada com isso, né, gente? Homem nenhum. Abria a porta, levava a bolsa, levava a sacola. Te tratava com uma princesa, então. Super cuidadosa. É, ficou me esperando, sabe? É difícil não se apaixonar mesmo, hein? Eu já tô me apaixonando pela cacau. E levou pra jantar no japonês. Olha, que demais. Sabe? E ligava todos os dias. E aí começou a me esperar na porta da minha psicóloga. Passaram uns dias, sei lá, um mês, por aí. E aí, ela... Um dia, ela mandou uma mensagem pra mim, desaforada, dizendo, olha aqui, Monique, você não tá entendendo, mas eu gosto de você como mulher, entendeu? E não sei o quê, mas com raiva. Eu levei um susto, eu fiquei sem falar com ela uns dias, fiquei apavorada. Jura? Ela mandou, por exemplo, um WhatsApp, assim, uma mensagem? Uma mensagem no WhatsApp. Eu tava no cabeleireiro, eu levei um susto, eu fiquei meio assim. Aí demorou um tempo, ela falou, olha, eu posso te fazer mais feliz do que qualquer homem. Meu pai do céu. Aí eu falei, acho que vou te dar uma chance. Aí, aos poucos, foi indo e... E aí, tudo que ela fazia na hora do sexo, eu copiava. Eu não sei, nunca tinha aceito. Contra o C, contra o V, né? Ah, e aí? E aí, foi ótimo. E aí foi aí. E foi uma descoberta, assim, a sua família, assim, seus amigos, todo mundo aceitou numa boa? Como é que foi? Não, assim, no que eu comecei a me relacionar, eu já liguei pra uma prima minha que gosta do babado. E eu falei, o que é que eu faço? Ué, conta pro Armando. Armando é meu filho. Aí eu contei pra minha nora, falei. Ah, você nem contou pro seu filho, você contou pra sua nora? Não, primeiro eu contei pra minha nora. Ah. E, T, olha, eu tô com uma mulher, o que que eu faço? Não sei como contar pro Armando. Não, ele vai querer sua felicidade, né? No dia seguinte, ele já me mandou um texto maravilhoso, dizendo que tava sabendo, que queria minha felicidade. Ah, que legal. Aí, pra Bárbara, quando eu fui falar pra Bárbara, já sei, mamãe, sem sapatona. Ela já tava sabendo? Você tá com uma mulher, ela não falou em sapatô, esse é um termo meu, em sapatô. Mas a Bárbara falou assim, quando eu vi você saindo em muita foto e postando no seu Instagram um monte de foto com mulher, eu já percebi, você tá saindo com ela, né, mãe? Falei, tô, baby. Tô. E eu espero que você aceite. Ela falou, ah, eu quero a sua felicidade. Falou tudo isso também. Todo mundo aceitou numa boa. É, a imprensa já tava mais ou menos desconfiada por ela ser gay e todo mundo saber, já ser conhecida como gay. Aí todo mundo já tá, ah, tá saindo muito, já deve tá junto, entendeu? Aí eu liberei logo pra imprensa pra não ficar, tava quase pulando dentro da minha casa já, porque eu moro numa vila, tava tudo em cima do muro. Segui, segui, já, não querendo pra pegar a flágua. Seguindo, né, tava uma coisa punk.